Olá pessoal, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, parte concluída aqui do nosso público, 3D, acabamento, colocação da textura em 3D, acabamento, pintura, revestimento, tudo aqui feito da melhor maneira possível. Vou deixar um pouquinho mais de perto para você ver o nosso vídeo, que Deus venha te abençoar cada dia mais. Você que está aí acompanhando esse vídeo, aqui nós estamos falando diretamente da Iaderne, em Lagoa Danta, quando demos aqui uma melhorada, uma organizada aqui no nosso santuário, no púlpito da nossa igreja, onde colocamos aqui uma textura em 3D, por sinal, muito bonita, vou deixar o restante do vídeo para você ver a grandeza, a nobreza que Deus nos deu condição de fazer aqui, nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olá, povo de Deus, tarefa concluída, olha aqui o nosso púlpito, recebeu nova vestimenta, colocamos aqui um 3D para melhorar, ampliar, ampliar, deixar mais bonito o altar da casa do Senhor, nosso templo aqui, uma textura em 3D, está certo? Deixar aqui um ângulo aqui muito bonito para vocês verem, certo? Aqui o nosso púlpito, né? Em 3D, muito bonito, aliás, eu particularmente gostei. A cor da tinta é em prata, perolado, muito bonito, por sinal, não foi fácil encontrar, não foi fácil escolher. Entre tantas possibilidades que a gente tinha, resolvemos escolher esta cor prata, perolado, ok? Deixo aqui esse vídeo para você que acompanha as notícias aqui da nossa bonita Iaderne Lagoa Danta, está certo? Deixo aqui para você esse detalhe aqui tão bonito, tão em 3D, para você ter uma noção exata do que foi feito aqui em nossa igreja, na Iaderne, em Lagoa Danta. Deixo aqui para você ver e entender o amor, o carinho, a graça que Deus tem nos dado para fazer a sua obra. Continua orando por nós, para que Deus venha cada dia nos abençoar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.